Esse é o Clima de Baguncinha, muito obrigado por estarem aqui hoje com vocês e pra vocês, MC Pedrinho! Fala galera, hoje nós vamos fazer história. Daqui pra frente é só alegria. Eu quero ver vocês dançando muito, sorrindo, curtindo com seus amigos. Façam muitos stories. Prepare-se todos. Pra receber com muito barulho. Te prepara. Muito mais barulho. Dão, 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 dão. Dão, dão, dão. Agora sim. Ao vivo. Pra vocês. Recebam ele. O fenômeno do funk MC Petrinho Oh, 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 oh Primeiramente Boa noite a todos É a maior satisfação De coração Que Deus abençoe, ilumine e proteja Todos presentes nessa noite Muita luz, muita positividade DJ Luquinha Comandando o baile funk Daquele jeito Vambora Quem puder Quem souber Em cada faixa Vambora Minha paz não tem preço E é isso que eu preso Eu não posso ir preso Por isso fico quieto Na hora da trinta Se acorda o prédio Na hora da voda Nós fode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vim Cê tá pro pai Vai se tratar Garota Sai da minha bota Rasgo Minha azul Eu tava de boa X Agora chora Agora Vai se tratar Garota Sai da minha bota Rasgo E queimou Doze Mola Eu tava de boa X Agora chora Agora chora Vai se tratar Garota Sai da minha bota E queimou Doze Mola Eu tava de boa X Agora chora Agora chora Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar Porque Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ir preso Por isso fico quieto Na hora da trita Se acorda o prédio Na hora da voda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Porque Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro pai Vai se tratar Garota Sai da minha bota Rasgo Minha azul E eu tava de boa X Agora chora Agora chora Vai se tratar Garota Sai E eu tava de boa X Agora chora Agora chora Vai se tratar Garota Sai E rasgo Minha azul Queimo Doze Mola Eu tava de boa Cheia de história Tchau Vai se lua Tchau L that Tchau Era Ere Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto